Você quer ser um mensageiro da paz ou um mensageiro da guerra? O que é melhor? Preste atenção no que a liturgia tem a lhe ensinar no dia de hoje. A liturgia de hoje celebra a memória de São Tito e São Timóteo, dois discípulos de São Paulo. E por causa dessa celebração, nós temos um evangelho muito interessante, um evangelho em que Nosso Senhor Jesus Cristo envia os 72 discípulos em missão. Ele, por assim dizer, chama eles para missão. É quando a vocação dos discípulos é despertada. E nesse chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dá inúmeras orientações para os discípulos, de maneira a eles saberem, a terem claro o que eles deveriam fazer nessa missão. E uma dessas orientações é a seguinte, é muito interessante, Ele diz, Essa expressão de Nosso Senhor Jesus Cristo tem um significado muito profundo. E um dos aspectos desse significado é justamente isso. Quando uma pessoa se propõe a seguir Nosso Senhor, um discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo leva a paz para onde vai. Você já deve ter conhecido uma pessoa assim, pessoas assim, verdadeiros discípulos de Nosso Senhor, que no convívio nos trazem paz, nos trazem harmonia, nos trazem serenidade. Essa é uma, de fato, uma característica das pessoas que seguem a Nosso Senhor. E Nosso Senhor manda os discípulos fazerem isso, levarem a paz para onde eles estiverem. Mas é preciso aqui tomar cuidado e não se iludir, porque quem quer ser mensageiro da paz, também deve ser mensageiro da guerra. Como assim? Se nós queremos ser mensageiros da paz, se queremos harmonizar as pessoas, se queremos ter um bom trato, se queremos ter um trato ameno, um trato apostólico, de maneira a atrair as pessoas para Nosso Senhor, é necessário fazer guerra. Sim, fazer guerra contra o nosso próprio orgulho no convívio com os outros, contra os nossos egoísmos, contra as nossas inclinações, contra os nossos caprichos. De maneira que aquele que quer ser mensageiro da paz, deve ser mensageiro da guerra também, da guerra contra si próprio, contra as próprias más inclinações. Dizia o inspirador da obra dos Arautos do Evangelho, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que o maior inimigo dele era ele mesmo. Nesse sentido, quando nós resolvemos ser bons, precisamos, antes de tudo, lutar contra nós mesmos, contra as más inclinações que se encontram em nossas almas. Terminando essa meditação sobre a liturgia de hoje, vou lhe dar uma bênção especial, rogando a Deus forças que lhe façam capazes de ser mensageiro da paz, mas, ao mesmo tempo, mensageiro da guerra contra tudo de mal que há dentro de cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho